Enquanto boa parte das propriedades está com dificuldades diante da falta de chuva, a propriedade da família Menosso, em São João da Ortiga, abriu as porteiras para mostrar os bons resultados. Nesta safra são 4 hectares com milho fértil irrigado, que o produtor anfitrião Alcionir Menosso mostra com satisfação. Hoje nós poderemos até dizer assim, é uma festa, não é um dia de campo. É uma festa, o pessoal está me pedindo como é que o milho está bonito, como é que as vacas estão assim, como é que essas teneiras estão bonitas, como é que esses porcos, quantos chiqueiros se fez, olha as esteiras que se tem, olha a água que tem. Então, para mim, é uma alegria. Eu me sinto bem honrado e orgulhado até. Não que a gente faça as coisas para aparecer, mas sim deixar ver, mostrar para a pessoa que dá para se fazer bem. Mais de 100 produtores de 11 municípios estiveram no dia de campo Promilho RS, tecnologias e inovações disponíveis ao produtor rural, nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, na localidade Linha Santo Antônio. Estamos aqui na propriedade do seu Alcionir Menosso, que é um assistido da Emater já de longa data, onde na propriedade dele são desenvolvidas várias políticas públicas. Políticas públicas essas importantes, como sucessão familiar, Juventude Rural, Programa de Irrigação, o Pró-Milho, que é o tema desse evento, onde estão sendo discutidas ou debatidas as temáticas. Controle de zoonoses dos animais, programa e projeto de irrigação com dejetos suínos, secagem e armazenagem e o controle, o monitoramento e o controle da cigarrinha. São temas importantes para essa cultura do milho e também falando de modo geral, em toda a propriedade rural aqui da família Menosso, onde ele trouxe os filhos que residiam na cidade para trabalhar juntamente com a família e hoje eles todos trabalham aqui na propriedade, podendo ter renda, tendo uma boa qualidade de vida e, claro, sendo assistidos da Emater. E, em específico, no dia de hoje, dia 9 de dezembro, foi o coroamento do nosso trabalho da extensão rural que comemoramos o dia do extensionista no dia 6 de dezembro. Então, fechamos essa semana com esse evento magnífico, recebendo informações e troca de experiências e conhecimentos. A Emater faz parte desse programa, é a que leva essa política pública aos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nesse ano, nessa safra, na safra 2021-2022, a gente vai estar desenvolvendo eventos técnicos, seminários, dias de campo, enfim, com o objetivo de levar informações técnicas, qualificadas, que os agricultores possam implementar nas suas propriedades e, como consequência, aumentarem as suas produtividades e renda. O estado do Rio Grande do Sul, ele produz menos milho do que consome. Na última safra, nós produzimos 2 milhões de toneladas a menos do que nós consumimos. Então, em função disso também, a importância dessas ações, para que a gente diminua essa dependência externa do milho, que vai afetar não só a cadeia produtiva deste cultivo, mas outras cadeias produtivas, como os de suínos, de aves e a bovinocultura de leite. O evento foi promovido pela Emater RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e Promilio RS, em parceria com a Prefeitura de São João da Ortiga.